A CIDADE NO BRASIL Que Deus tem colocado no nosso coração Uma palavra muito impactante, muito profunda Que se encontra no livro de Gênesis capítulo 28 Uma palavra bem interessante aqui Do versículo 10 em diante É minha eterna gratidão para você que está me escutando Eu também quero estar dizendo que eu vou estar a partir de hoje colocando Os títulos que Deus está nos dando em cada mensagem E esta mensagem vai ser a visão de Jacó Versículo 10 Partiu, pois Jacó de Berseba e foi-se a Arã E chegou a um lugar onde passou a noite Porque já o sol era posto E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira E deitou-se naquele lugar E sonhou e era que possa na terra uma escada Cujo topo tocava nos céus E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela Eis que o Senhor estava em cima dela e disse Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai e o Deus de Isaac Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente E a tua semente será como pó da terra E estender-se-á ao ocidente e ao oriente E ao norte e ao sul E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores E te farei tornar a esta terra Porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito Acordado com Jacó do seu sono disse Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia E temeu e disse Quão terrível este lugar Este não é outro lugar senão a casa de Deus E esta é a porta dos céus Amados irmãos, estamos aqui diante Desse personagem que marcou, aleluia, a história Ao ponto do Senhor mesmo no livro de Salmos dizer Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó A Bíblia Sagrada diz que Isaac, aleluia, filho de Abraão Teve dois filhos Que desde o ventre já Estavam guerreando Nasce primeiro Esaú Depois nasce Jacó E o texto diz que crescem esses dois jovens Crescem, aleluia Na mesma casa Só que o pensamento, aleluia A maneira de cada um era diferente A maneira de cada um era diferente O jeito de cada um era diferente A Bíblia diz que Jacó gostava de fazer tenda Gostava de estar perto do seu pai Perto, aleluia, das coisas do Senhor Do seu pai E a Bíblia diz que Esaú Já gostava das amizades Já gostava da influência Já gostava de pescar, de caçar Já gostava, aleluia Esaú já era mais solto E a Bíblia diz que em um determinado momento Aleluia, a Bíblia diz que Isaac já está velho E ele já quer, aleluia A Bíblia diz que ele acaba chamando os dois filhos Nós conhecemos a história Que então Jacó se veste de Esaú Aleluia, recebe praticamente toda a primogenitura Aleluia, naquele momento E Esaú acaba se irando E acaba querendo matar Jacó Pelo que a Bíblia diz que Jacó parte Então de Berseba em direção a Padarã Mas a Bíblia diz que nesse percurso Ele vai ter uma visão de Deus Ele vai ter uma revelação de Deus Aleluia para a sua vida Ele vai dormir E naquele sono Ele vai ter uma visão Eu já quero estar dizendo para você aqui Que Deus não dá visão Para quem fica falando mal dos outros Deus não dá visão Para qualquer pessoa Deus não dá visão Aleluia Para quem fica só dormindo em casa E não quer orar Não quer pagar preço Não quer renunciar a sua carne Não Deus só dá visão Para aquele que renuncia Para aquele que faz a sua vontade Para aquele que Deus escolhe Para um projeto grande E aqui está Jacó Jacó tem essa visão Uma visão que marcaria para sempre A história de Jacó E a história, aleluia, vai dizer que Jacó viu uma escada Uma escada que está na terra E o topo dela é no céu E ele vê anjo subindo e descendo O que eu aprendo Se anjo quer anjo Ser celestial Desce e sobe nessa escada Quem é eu e você? Para chegar ontem na igreja E já querer pregar Já querer cantar Já querer fazer a obra Já querer ser profeta Já querer expulsar demônio Não, não, não funciona assim com Deus Com Deus é degrau por degrau É fase por fase Então, entenda O tempo de Jesus vai chegar na tua vida O tempo de Deus te levantar na terra vai chegar Mas para isso existe o tempo de Deus Para isso existe os degraus de Deus Para a maneira que Deus, aleluia Tem de trabalhar na tua vida De mudar, aleluia Áreas na tua vida que precisam ser mudadas Depois daquela visão Jacó passou por muitas coisas Muitos percalços Trabalhou sete anos Para ter uma esposa Labão, seu sogro da outra Ele trabalha mais sete, quatorze anos Fica aproximadamente vinte e um anos Trabalhando para Labão Oh, aleluia Estou sentindo Deus aqui Então, amado Pode passar o tempo que for na tua vida Não esqueça, aleluia Que essa revelação que Jesus te deu É revelação de promessa Essa visão que Jesus te deu É visão para alcançar a tua eternidade É visão para alcançar a tua salvação Você precisa entender Que essa experiência que Deus está te dando É para marcar a tua vida para sempre E a tua vida, aleluia Será uma bênção E a tua vida será promissora E a tua vida será de fidelidade E a tua vida será, aleluia Alegre com Cristo Jesus Eu quero orar contigo Nesta manhã Para você que quer ter uma experiência com Deus Como teve Jacó Para você que quer ter uma visão do céu Como teve Jacó Eu quero orar contigo agora Para que Deus te dê essa experiência Para que Deus te dê essa revelação Te dê uma visão Aleluia Uma visão do céu Uma visão das coisas de cima Aleluia Pai celestial Eu oro, meu Deus, neste momento agora, Senhor Por vidas Por pessoas Pelo pai Pela mãe Pelo filho Pela filha Pelo esposo Pela esposa Pelo ancião Pelo jovem Eu oro por ministérios Eu oro por pastores Pregadores Evangelistas Presbíteros Jáconos Pessoas que não tiveram ainda uma experiência Não tiveram ainda uma visão Meu pai Aleluia Das coisas espirituais, Senhor Eu oro para que o Senhor alcance Meu Deus, vidas Através desse vídeo Que pessoas possam ser tocadas Pelo teu Espírito Que pessoas possam ter visões De Deus Possam ter sonhos de Deus E que essas visões Que esses sonhos Venham marcar a sua vida Meu Deus Para o resto Meu Deus Nos seus dias na terra Venham lhe dar uma experiência Meu Deus Aleluia Com o céu Uma experiência espiritual Que venham marcar a sua vida Meu Deus Em nome de Jesus Eu te peço Te agradeço Em nome de Jesus Amém Não se esqueça Se inscreva nesse canal Ative o sininho Para receber as notificações Deus abençoe a tua vida Em nome de Jesus Amém Amém